Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0155, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0155 indica um mau funcionamento no circuito do aquecedor do sensor de oxigênio AO2 do sensor 1 do banco 2. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao elemento de aquecimento dentro do sensor de oxigênio posicionado no tubo de escape antes do conversor catalítico, ajudando o sensor atingir a temperatura operacional mais rapidamente para desempenho ideal. Sintomas de código P0155 1. Baixa eficiência de combustível 2. Problemas de desempenho do motor 3. Iluminação da luz indicadora de mau funcionamento a 1000. Causas do código P0155 1. Aquecedor do sensor de oxigênio AO2 com defeito 2. Problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P0155 1. Substitua o sensor de oxigênio AO2 se o aquecedor estiver com defeito 2. Verifique e repare quaisquer problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Se houver suspeita de problemas no SM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!